Recusa tomar vacina contra a covid-19 e a retornar ao trabalho presencial, pode levar à demissão por justa causa. Entenda. Neste mês, o TRT de São Paulo confirmou a modalidade de demissão para uma auxiliar de limpeza de um hospital que se recusou a ser imunizada. Advogado alerta que recusa do trabalhador em abandonar o home office e também justifica dispensa por justa causa. Trabalhadores que se recusam a tomar a vacina contra a covid-19 devem estar cientes de que podem ser demitidos por justa causa. A recusa ao retorno do trabalho presencial também pode ser motivo de demissão por justa causa. Neste mês, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, de São Paulo confirmou a modalidade de demissão para uma auxiliar de limpeza de um hospital de São Caetano do Sul, São Paulo, que se recusou a ser imunizada. Essa foi a primeira decisão em segunda instância sobre o tema na justiça do trabalho, veja vídeo abaixo. Segundo especialistas, a decisão foi acertada, principalmente, por se tratar de um ambiente de trabalho que oferece alto risco de contágio. Porém, em casos gerais, ainda não há consenso no judiciário, já que não existe uma regulamentação específica sobre o assunto. Prevalece ainda o debate entre o direito de escolha do trabalhador e a segurança da coletividade, já que a recusa pode colocar os demais em risco. Leia também. Em fevereiro, o Ministério Público do Trabalho, MPT, divulgou a orientação de que os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a covid-19 e não apresentarem razões médicas documentadas para isso, poderiam ser demitidos por justa causa. O órgão sugere ainda que as empresas conscientizem os empregados sobre a importância da vacinação e abram diálogos sobre o assunto. Os funcionários devem estar cientes do risco em recusar a vacina. A dispensa por justa causa exclui o direito ao aviso prévio, ao seguro-desemprego e a multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Cíntia Fernandes, advogada especialista em direito do trabalho e sócia do escritório Mauro Menezes e Advogados, explica que os colegas do trabalhador que se recusa a ser vacinado também contam com o direito constitucional de atuar em um ambiente seguro e saudável, cuja responsabilidade é a da empresa. Abre aspas. A responsabilidade não se limita à vacinação, mas abrange todas as medidas de segurança, que já têm sido reiteradas, como uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel e o distanciamento. Fecha aspas. Aponta. A advogada ressalta que, apesar da decisão do TRT, não é devida a aplicação de justa causa ao empregado que se recusar a vacinar nessa situação. Abre aspas. Primeiro, é necessário que a empresa implemente a política de vacinação, faça campanha, mas aplicar uma justa causa ao empregado que se recuse no momento em que estamos, sem que haja uma legislação sobre o assunto, é uma medida extrema inclusive com a violação de garantias constitucionais. Fecha aspas. Aponta. Ela lembra que não há lei específica em relação à exigência da vacinação, mas uma orientação do Supremo Tribunal Federal, STF, destacando ser necessária a vacinação da população. Para Ruslan Stuxi, advogado trabalhista e sócio do escritório Stuxi Advogados, a decisão do TRT foi correta, tendo em vista que, por se tratar de um hospital, a recusa da trabalhadora coloca em risco a sua saúde e a dos demais colegas de trabalho. Para os trabalhadores de setores essenciais, que têm contato com muitas pessoas, bem como muitos materiais, que podem estar contaminados com o vírus, o trabalhador deve ser obrigado a tomar a vacina. Sintia destaca que não há unanimidade na justiça do trabalho, a respeito do limite de poder de imposição do empregador. Abre aspas. Há discussão sobre vários direitos. O direito público, o bem comum e o direito individual muitas vezes conflitam. O bem comum se relaciona a proteger a coletividade e há entendimentos que se sobrepõem ao direito individual. Fecha aspas. Observa. No caso julgado pelo TRT, a auxiliar criticou o hospital por não ter realizado reuniões para informar sobre a necessidade de se imunizar. Também apontou que a falta grave foi registrada, sem que tivesse sido instaurado o processo administrativo. A imposição da vacina, conforme argumento apresentado pela trabalhadora no processo, ainda teria ferido a sua honra e dignidade humana. Na visão do professor da pós-graduação da PUC São Paulo e doutor em Direito do Trabalho, Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, foi correta a decisão, já que, além do elevado risco de contágio, a empresa comprovou a realização de campanhas de vacinação e concedeu todas as oportunidades para que a auxiliar fosse vacinada. Por outro lado, a trabalhadora não apresentou justificativa para não ser vacinada, mesmo sabendo que poderia sofrer a consequência da dispensa. Daiane Almeida, advogada especialista em Direito do Trabalho do Escritório AIT, Badaria e Luxinha Advogados, orienta que as empresas tenham cuidado na comunicação aos funcionários das possíveis sanções, para quem não seguir as recomendações sanitárias e aderir à vacinação. O alerta deve ser feito por escrito ou verbal, na presença de testemunhas, o que pode ser utilizado como prova pelo empregador em uma eventual ação trabalhista. Abre aspas. Em caso de recusa, a empresa deve adotar, em um primeiro momento, a imposição de advertências e suspensões, e, se persistir a negativa do funcionário em se imunizar, pode resultar na dispensa por justa causa. Fecha aspas. Orienta. Outro tema que dá margem ao surgimento de disputas judiciais entre trabalhadores e empresas é o fim do regime de homem-ofici com o avanço da vacinação. Julia Demeter, especialista em Direito do Trabalho do Escritório AIT, Badaria e Luxinha Advogados, alerta que a recusa do trabalhador em abandonar o teletrabalho também justifica dispensa por justa causa. Abre aspas. É critério unilateral do empregador determinar que o funcionário deixe o homem-ofici. O empregado não pode se recusar sob a justificativa de não estar imunizado ou por receio de contaminação, uma vez que a recusa pode acarretar em abandono de emprego. Fecha aspas. Diz a especialista. Há exceções para aqueles que pertencem ao grupo de risco ou tenham comorbidades, devendo apresentar justificativa médica plausível e documentada. Já a empresa deve observar as disposições legais, respeitando o prazo mínimo de 48 horas entre a comunicação ao funcionário e o seu retorno, explica Julia. Apesar da discussão em torno da vacinação e do fim do homem-ofici, Lariane Delvechio, advogada especialista em direito do trabalho do escritório AIT, Badari e Luxim Advogados, avalia que há uma tendência de que diminua o número de conflitos na justiça sobre o assunto. Acredito que o impacto positivo da vacina, a diminuição da transmissão e das internações e a retomada da economia façam com que não tenhamos mais os mesmos problemas no próximo ano. Os benefícios vencem o negacionismo da importância de se vacinar, opina. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.